E aí gente, eu sou o Axel, eu sou o Ilô Eu sou a Dona Geni Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pra Fazer Mais Não vai repetir todo mundo Não vai fazer mais Me explica Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pra Fazer Mais O Prometido no nosso vídeo, lá no nosso canal A gente falou que ia trazer uma presença mais que especial Eu tenho que falar isso porque ela é minha mãe Acho bom, acho bom Dona Geni, minha mãe Obrigada Bem-vindos ao canal Pra Fazer Mais Aqui a senhora nunca apareceu Não Primeira vez Estou muito feliz Obrigada pelo convite Senão eu ia apanhar Já começa assim, né, na ameaça Eu também Olha, tá vendo? E a gente trouxe a nossa mãe aqui pra quê? Pra ser a nossa mãe Porque tem frases que a gente sempre escuta Que mãe sempre fala E hoje ela vai esclarecer aqui essas frases pra gente Porque eu quero saber por que a senhora fala isso Qual o motivo, de onde vem, qual a origem Qual a necessidade de repetir tantas vezes Mãe, tem as frases certas pro filho Comprei Então cada frase agora a senhora vai explicar tintim por tintim Pode ser? Pode ser Isso é fácil Escrever só uma dúvida pra mim aqui Nós somos gêmeos Quando a gente era criança, tinha que repetir as frases muito ou falava só uma vez? Como é que era? Eu falava só uma vez William, mas não é? Vai, por exemplo, encher as garrafas de água? Vai economizar as palavras E não gastar energia Com certeza, pra não me estressar também Ficar repetindo, repetindo Vamos começar com a clássica A clássica que a mamãe sempre fala pra gente é Ó, não vai deixar a comida no prato, hein? Que eu particularmente acho injusto isso Porque se eu coloquei no prato é porque eu aguento E se eu não aguento mais, eu tenho que deixar no prato Fazer o quê? Vou comer? Vai deixar no ar? No ar não fica Tem que deixar no prato Tem que deixar no lugar Negativo, não é assim não E outra coisa, eu acho que se a gente comer tudo que não tá aguentando Vai comer, vai passar mal, vai apanhar do mesmo jeito Então coloque só o tanto que você acha que ele vai comer Não pode desperdiçar a comida Porque tem muitas pessoas que necessitam, passam necessidade, né? Vamos ver se ele fala isso, vamos ver se ele fala isso, William Não é por isso não, tem que ver É verdade Então tá vendo? Não deixa a comida no prato Não, pegou na minha consciência agora Às vezes também o William é muito olho grande Tá com fome, aí fica servindo a chama pra comer tudo Aí encher o gosto e deixa comida no prato desperdício Mas é uma boa dica, você comer de pouquinho em pouquinho Não tem por que colocar tudo que você vai comer no prato Coloca um pouquinho, se você quiser mais, né mamãe? Isso Você coloca mais, se você não quiser é pronto Com certeza Se fazendo de confira Sempre fui assim Eu nunca fiz isso, né? Sempre fui Tão vergonha essa cara Aprendeu aí? Eu tô escutando minha mãe Então você, escuta sua mãe e não deixa comigo no prato Nesses últimos tempos aí a gente viu uma alta aí, né? Começou de comida Por que a senhora viu aí que aumentou mais? Eu tô entre o arroz e a carne Aqui também De cinco quilos tá vinte e cinco reais, vinte e seis A nossa era dezesseis, onze, doze, treze Vinte e cinco? A carne, por exemplo, o xambari que é uma comida assim mais simples Xambari, né? A perna da vaca que cortava os ossos, né? Era seis reais, hoje tá dezessete, dezoito Ah! Olha, é melhor comer farinha mesmo só A farinha da cara A farinha onde eu comprei ontem tá setenta Mas aqui é noventa, cento e vinte Uma lata Cento e vinte o quê? Reais Que latés? Uma lata de dois litros Nem froth de ovo eu não posso comer mais Porque a farinha tá cento e vinte e vinte O ovo pro momento tá barato, o ovo? É, aumentou um pouquinho Ah, então, talvez tem ovo, galera Eu amo o ovo, hein? E a casca ainda serve pra me colar nas plantas E a come o ovo, a casca já aproveita pras plantas Pra não gastar pras duas E as plantas já vão produzir outros alimentos Tomate Tomate? Você acha que a mãe gasta dinheiro com tomate? A mulher é uma empresa É uma empresária do lar Tô vendo que com verdura e legumes a gente não gasta muito, né mãe? Não, cheiro verde, pimenta, cheiro, essas coisas E meio adulto No dia que ela souber contar arroz, acabou com o mercado É, não é? Ó, Dia das Mães eu não tenho nenhum presente pra minha mãe ainda Mas você vai dar o presente pra minha mãe Você vai deixar o like que esse vai ser o presente do Dia das Mães da minha mãe Ei, por favor, o presente é meu, eu preciso desse like Deixa o like, deixa o like, deixa o like Deixa o like, deixa o like Olha o tamanho do dedo da mulher, mãe E o TFT É, a gente puxou pra ela Deixa o like aí, tá? Tô esperando Mas por acaso, se a gente tivesse sido menina A senhora acha que a gente teria dado menos trabalho? A gente deu muito trabalho? Eu acho que não E a senhora acha que se fosse menina daria menos trabalho? Não Se fosse menina daria muito mais trabalho Mais trabalho Porque a menina tem que arrumar mais É, tem que pentear cabelo, fazer não sei o quê Ela só não penteava nosso cabelo não Ela só raspava nosso cabelo Já cortava logo, raspava, manda ela vai lá Os piolho que vinha raspava Tá vendo? Eu pensei que ela ia falar assim Ah, porque vocês são os anjos, mas não Só porque a mulher dá mais trabalho mesmo Não, a gente, aonde? Mamãe, tá gravando Sem expor a gente, por favor Então tá bom Outra frase que até ecoa aqui na minha mente até hoje Que a mãe sempre diz é Não demore no banho A senhora tem que entender que quando eu entro no chuveiro Outra pessoa incorpora aqui em mim A senhora tem que entender também que o menino é muito sujo Não é? Depois que ele volta da academia A caatinga que esse menino se encontra Não é? Mas isso não justifica não Deixa o que tem na minha explicação Eu entro no banheiro, aqui entra um artista Cantor, mundialmente conhecido E shampoo, condicionador, sabonete, todos são ali O meu público, os meus fãs, clamando por mais uma música E eu vou fazer uma pergunta pra ti agora Por acaso é palco no banheiro? Você aí de casa, quando for tomar banho Quer pensar na vida? Vai pensar na vida deitada na sua cama Quer cantar? Vai fazer karaoke lá na varanda? É, mamãe tem karaoke Inclusive tem até um som ali no fundo E eu vou começar a fazer chorar Também vai reclamar Porque o shampoo, condicionador não reclama Mas se a senhora tá falando pra eu não fazer mais A senhora vai ter que aguentar agora Eu economize água E energia, né? Economizando água, economizando energia também Quem é que dava mais trabalho na hora de tomar banho? Dava um trabalhinho pra banhar Porque não gostava muito de banhar Mas quando ia Não, mãe, fala senhora que eu tô solteiro Mãe, fala senhora que eu tô solteiro Às vezes tem alguma solteira que tá assistindo Conversa comigo Você não gostou muito de banho Você mandou muito cheiroso, né, mãe? Não, não vou mentir, não Não, mãe Então, ó, vamos tomar banho, galera Vamos tomar banho Conceito Tomar banho, conceito Muito bem, dona Geni Pensando no que tá gastando Sem desperdiçar água, sem desperdiçar energia Quer cantar? Canta com o chuveiro ligado, meu pestado Enquanto tá se ensabuando Boa, olha aí Eu uso o sabonê de microfone E se ensabou Dá aquela cantada Depois você vai pensar na vida Deitado na sua cama Pra banhar só precisa Se ensabuar Se enxaguar Ouviu o que que Dona Geni falou? Eu tô ouvindo minha mãe Você escuta a sua mãe Não demora no banho E o cubo de presente aí Pro dia das mães da nossa mãe É você se inscrever nesse canal Não foi fácil trazer essa mulher aqui Porque ela parou de fazer o almoço Churrasco Churrasco Ela parou pra vir aqui Então valoriza Se inscreve no canal Por favor, se inscreva aí No canal Por favor Mamãe sempre dizia Eu vou voltar até três Quando mamãe diz isso Meu amigo Parece que aquela sensação Que você tá no filme E fala três segundos Pra bomba explodir É a mesma coisa É a mesma coisa Inclusive tá aí a dica pra você Mamãe, até que seu filho não aprendeça Fala assim Eu vou voltar até três Meu amigo, eu nem espero nem o primeiro segundo É, não precisa nem contar não Você só fala isso Que ele sabe o que vem depois Que bom Ainda bem que funcionou Como que funciona Passar pra dentro pra tomar banho Quando eu chegava no treino Já tava me saborando Desligar a televisão, né? E dormir Voltar até três Eu tava dormindo Você não imagina ser avó de gêmeos? Negativo Primeiro não quero ser nem vó Quanto mais de gêmeos Eu tô solteiro Mas não faz Essa aqui eu acabei de escutar Esses dias agora Não faz nem um dia, eu acho Alguém aqui é sócio Da empresa de luz? Eu não entendo Porque luz é uma coisa tão boa Quanto mais luz, melhor Luz até em inglês é light Light não é aquela pessoa Que come saltada? É tão bom Não, menino Deixa de ser besta, menino Ah, porque quando ela diz que é sócio Ela tá perguntando se a gente Não precisa pagar a energia, é isso? É, porque se você é sócio Você pode abusar Usar a energia à vontade A Batista Cristi é Ninguém é sócio aqui não Inclusive tem que pagar com a energia Inclusive vamos gravar no escuro agora? Que liga essa luz aí Desde Mato Grosso O consumo é bem menor, né? Agora que depois que a gente mudou pra cá A nossa conta já pagamos de mil e pouco Mil já pagaram Mas a gente foi economizando O problema maior também Quando a gente vem pra cá Que a gente grava vídeo E aqui faz muito calor também Não tem como ficar de dia aqui dentro da casa Se não tiver um... Pelo menos o celular ligado Aí a energia quando a gente tá aqui É muito mais caro, né? Vem, a gente conseguiu já Mesmo vocês aqui A gente já conseguiu De mil pagar 600, 700 Tem algum fator que faz a energia daqui ser muito cara E a gente não é sócio da empresa de luz então? Com certeza E você quer economizar? Escuta sua mãe Você não é sócio da empresa de luz Não é sócio A próxima frase é Eu tenho certeza se você já escutou isso Com certeza Eu tenho toda certeza da minha vida Na sua idade Eu já estudava e trabalhava E aí você que é um estudante todo lascado E você diz assim Menina, eu tô todo lascado aqui E mamãe já estudava e trabalhar Essa mulher mesmo é uma doida, é uma guerreira Com 9 anos eu já comecei a ser babá Porque eu já era grande, né? Com 9 anos de idade eu parecia uma adolescente de 18 Tô brincando Sem ter falado outra coisa E com 14 anos eu já comecei a ser professora Como assim? Eu dava aula pros alunos E estudava junto com eles Que era a mesma idade Aí a senhora falava aqui Gente, agora vamos resolver essa equação Porque aí sentava Eu sei, professora Aí tu levantava de novo Ah, você sabe como você é inteligente Aí você sentava assim Sim, eu sou muito inteligente Porque eu sou a última professora Não Não podia a gente ter 14 anos Porque hoje Não podia mais Se a minha irmã chegar na escola Eu vou falar assim Não podia mais Foi uma necessidade Ah, porque a cidade era pequena Me convidaram Não tinha professor, me convidaram Até que minha mãe ensinou a gente a ler A gente tinha quantos anos de idade? É... quase... Seis meses de idade Ah, é... Cinco anos Explou uma série por causa disso, né? A gente já... Já lia, né? Já não fizeram o primeiro ano Já foram pro segundo ano Tá vendo como é bom ter uma professora? Mas é claro que você tem que saber conciliar o trabalho e o estudo Tem que ter um equilíbrio aí pra você também não ficar doido Pra você não atrapalhar o outro, tá? Então, teja um equilíbrio Teja um equilíbrio Não pode falar teja mesmo Não, jamais Filho de professora falando teja um equilíbrio Teja aonde? Teja aqui Teja minha mãe Estabeleça um equilíbrio aí pra você não deixar uma coisa atrapalhar a outra E é claro que quando a gente não escuta a nossa mãe Algumas coisas acontecem A primeira coisa que acontece é deixar ela aí estar nervosa Começa por aí Eu lembro que uma vez a senhora viajou Deixou a gente na casa da avó Quando a gente voltou a gente tava cheio de micose no corpo todo Isso, me fez uma raiva Vocês viajaram com a minha madrinha lá pra casa da avó E eu ia depois, logo em seguida Sempre falavam, não brinca na areia, não brinca na areia Tinha a quadra e eu tinha a quadra de areia Tinha a quadra de areia A gente não queria jogar na quadra Tinha a quadra de areia porque a gente era imbecil Que é onde as micoses faziam ali uma comunidade, digamos assim Elas fizeram a festa Uma população Ontem eu cheguei e só não tinha, não sei Só não tinha no oio É onde eu não vi Eu achava engraçado Eu olhava os bichinhos andando Eu falava que bichinho bonitinho Ficava acompanhando a trajetória dele Eu botava o nome das micoses que eu tinha Olha, juvenilto Eu dou bastante juvenilto Aí a gente não escutou a nossa mãe Ela falou assim ó Toma banho Que não brinca na areia Porque também não era só a gente que brincava na areia E os cachorros da cidade brincavam bastante Aquela dos gatos Pelo menos a gente tinha algo em comum com os cachorros Mas é claro que teve momentos né Também de orgulho Acho que ela lembra muito o fato dos momentos de raiva Também pudera né Se não tivesse meu amigo Qual é o seu momento de orgulho aí Que a senhora falou assim Menina até que não foi tão mal Não foi uma má ideia Parei bem Olha parei bem Quando eu lembrei desse momento de orgulho Eu falei por que eu não tive quatro iguais né Ó Aí quando eu lembrei do momento de raiva Só a metade Sempre não me deram trabalho a questão de reprovar na escola Estudaram né Mesmo na faculdade distante Como filhos também São bons filhos Ajudam outras pessoas A gente tem um relacionamento de amizade Então isso é pra mim Eu não me sinto a mãe Aquela mãe que passou tanta dificuldade junto com eles né Me sinto como meus amigos Que a gente brinca e se diverte juntos Por que não escutar Por que não te obedece Não Pessoal pra galera falando sério A gente fala isso aqui de escutar a mãe Mas é verdade Esse conselho que a mãe fala Não deixe comida no prato É porque sim é verdade Não pode desperdiçar a comida Porque a gente mesmo já teve algumas experiências assim De necessidade de comida E não tinha comida pra todo mundo Não tem a comida que a gente queria no momento né Exatamente Então se a mãe tá falando isso É porque é verdade Valoriza aquele prato de comida Se ela tá falando só Economiza energia Porque realmente ela rala Atrapalha pra pagar a energia O dinheiro tem valor né O trabalho e o esforço que ela faz Você economizando Você tá valorizando esse esforço dela Entendeu? Porque ser mãe dá trabalho né mãe Com certeza Muito trabalho né Hoje a minha gratificação É apesar de todo o trabalho que eu tive Dificuldades que a gente enfrentou Trabalhando Pegando ônibus Voltando tarde Os afazeres domésticos Pra ter meus filhos Ter alimento né Roupa limpa Dá trabalho Mas é prazeroso Quando a gente em família Entende isso E todo mundo se ajuda né Nossa vida Quanto família Ela se torna alegre Porque a gente compartilha As dificuldades Responsabilidade Responsabilidade Mas a gente não deixa Não deixa a tristeza Tomar conta Todas as vezes que a gente Passou mais dificuldade Algo que é muito importante E o que eu carrego pra mim É a gente tá unido né Eu nunca deixei passar A minha tristeza pra eles É verdade A gente tava ali Tentava sorrir Fazer brincadeiras Eu não lembro assim De momentos tristes Eu lembro as dificuldades Mas não era pra mim Era triste É triste porque eu não vi a minha mãe triste A gente tentava fazer algo feliz Eu lembro da gente comendo arroz na panela Lembra dessa? Ovo frito Comendo arroz naquela panela E a gente tava brincando com a panela Rodando a panela Isso Farinha frita no óleo Farinha frita com sal e óleo A gente já teve esse momento Né E os meninos felizes Eu feliz de ver eles felizes Apesar dos problemas Eu não deixo isso acabar com a minha alegria Com o meu ânimo Eu tô sempre... Eu acho que viver já é a melhor coisa Que a gente pode ter né E as outras coisas a gente resolve Exatamente Olha só o ensinamento Aqui também é cultura Aqui também é educação A gente quer desejar um feliz dia das mães Pra você E também pra nossa mamãe Obrigado Feliz das mães Aproveita esse momento com a sua mamãezinha Um beijo Manda um beijo Se a sua mãe tá assistindo Manda um beijo aí pra sua mãe Chama ela pra assistir esse vídeo junto com a gente Que é muito importante Sua mãe também assiste Eu acho que ela vai gostar demais Fala pra sua mãe se inscrever Que o canal vai fazer mais Porque tem muitas dicas aqui Que vai ajudar a sua mamãezinha também Assim como ajuda a minha mamãezinha Se sua mãe mora longe Ela tá longe Não posso assistir ela agora Manda esse vídeo pra ela Pra ela assistir até esse final Que vai ter essa mensagem pra ela Que ela é muito importante na sua vida Assim como a sua mãe É muito importante na nossa E aproveite cada minuto com a sua mãe Porque eu já vou ficar longe dele Já fico emocionada A gente tá passando na verdade O dia das mães Que você tá assistindo agora longe da mamãe Mas já tô aqui aproveitando A antecipada da gravação Feliz das mães Obrigada Espero que você tenha gostado Se inscreve aqui no canal pra fazer mais Não esquece tá bom Se inscreve aí E já deixa o like também Que é muito importante Pra ajudar a gente Pro canal continuar crescendo Pra trazer dicas pra mais e mais pessoas Deixe seu comentário aí Aquela sua pergunta pra Dona Juli Quem sabe ela volta aqui E responde mais perguntas Que vocês fizeram aí Mas pense bem na pergunta Porque eu vou responder E olha Tem que aguentar a resposta viu Às vezes a resposta pode ser dura Obrigado mãe pelo vídeo Obrigado por você ter assistido Tchau Tchau Beijo Tchau